Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. A OCP de hoje é uma OCP, como posso dizer, tentando esclarecer um ponto, para mim mesmo também, mas é um ponto mais relativo a como se dá a nossa propagação do que a gente adquire no decorrer da vida, principalmente no conhecimento das tradições em geral do nosso comportamento, essas coisas em geral. Então, a ideia, para ilustrar, é pensar num recipiente que deve ser preenchido, que no caso somos nós, e como que se preenche esse recipiente? Acumulando N coisas de N procedências. E a partir do momento que você vai se preenchendo, vai como amalgamando dentro desse recipiente. Esse recipiente pode ser entendido como um labirinto, como uma coisa bem complexa, que molda o conteúdo que é inserido dentro dele. E a partir do momento que ele enche, esse recipiente enche, ou a gente enche, começa a transbordar o conteúdo, mas já como um coquetel, já como uma amalgam, é um mosaico complexo de tudo aquilo que foi colocado dentro do recipiente. Ou seja, ele muda completamente as propriedades. Mas digamos que você leia muito um historiador, ou filosofia, ou matemática, e vai preenchendo esse recipiente, esse labirinto interno. E vai amalgamando diversos conhecimentos, culturais, morais, intelectuais, e vai juntando. Aí vai transbordando. Só que ele vai transbordando com essa mistura já, né? Tudo misturado. Então você vai propagar a partir do momento que vai transbordar, aquilo que você adquiriu em primeiro momento, né? Só que com uma outra forma, com uma outra identidade, com outras propriedades. E vai jogar esse conteúdo que vai transbordando para os recipientes ao redor. Porque você está no meio, está em interação, então vai transbordando para os outros recipientes que também vão se preenchendo dentro do seu próprio labirinto, dentro da sua própria amálgama de informações. Também vão transbordando e vão, novamente, fazendo essa informação caótica, mas, ao mesmo tempo, sempre em transformação e sempre em reconfiguração, se transmitir de um para o outro. Isso é normal. O ponto central é, quando você tem uma tendência a uma área, você adquire muito conteúdo numa área só, a partir do momento que você se expressa, você vai transbordar refletindo aquilo que você já se colocou como conteúdo. Por mais que esteja mais distorcido ou amalgamado, né? Então, é muito fácil você propagar e transbordar conteúdos meio que sólidos, meio que com uma identidade não tão desconstruída, né? Porque elas não misturam muito, porque elas continuam com uma espécie de propriedade muito homogênea, sabe? Como você se prende. Então, a pegada é essa. A pegada é você é um recipiente, você pega muitas coisas, tipo muitos filósofos, muitos modos de pensar moral ou alguma coisa assim, né? Junta tudo. A hora que você se propaga, você se expressa. Você pode pensar que está se expressando de maneira original ou de maneira crítica ou racional ou de maneira reflexiva, mas, na verdade, você está só transbordando tudo aquilo que você usou para se preencher. Então, sim, tem originalidade, tem amálgama e tem novos gostos e sabores. Mas, em grande parte, você propaga ideias que você toma para você, né? Você toma como se fossem suas, modifica uma coisa ali, tipo, digamos que a ideia fosse 100%, você modifica 20% dela e transporta, na sua expressão, às vezes, 80% da ideia original com 20% de mistura. Ou pode ser uma mistura muito radical, tipo, ah, você absorve uma ideia, tira todas as propriedades dela, 90%, e transmite apenas 10%, os outros 90% são outras amálgamas, outras misturas com outros elementos que você também consumiu e preencheu a ti, né? Te preencheu e transbordou, dando um mosaico de gostos diferenciados no transbordar. É isso. Em geral, a ideia é simples, a ideia é pontual, a ideia é para dizer que, por mais que eu, digamos, pegue aqui e comece a falar de um monte de filósofos, de psicólogo e de um monte de gente citando as pessoas, fazer eu ler um monte de conteúdo, o que eu vou transbordar para vocês não vai ser necessariamente eu, vai ser uma mistureba reconfigurada e tentativa de, sei lá, às vezes tentativa de ser original, né? Ou seja, de usar essa base que eu absorvi para pensar diferente, mas eu não vou pensar tão diferente porque eu vou usar as mesmas propriedades que eu absorvi, que me preencheram, para propagá-las. Então, vai ser um pensamento, sim, já meio que direcionado pelo processo histórico social das informações que eu absorvi. Essa é uma ideia difícil de pensar porque o que eu estou fazendo aqui também é um transbordar. Só que eu estou tentando iluminar como funciona o mecanismo de adquirir informação, de amalgamar a informação, enfim, reconfigurar a informação e transmitir a informação. Na grande maioria das vezes, quando a gente pensa que está transmitindo algo original, a gente está transmitindo um novo gosto misturado de N e outras informações. e isso é original, de fato. Não é original. Mas ela tem porcentagens muito grandes de defesas, né? De conteúdos que você absorveu anteriormente. E é isso, entende? Então, quando você se propaga, você se propaga como um indivíduo que propõe uma mistura. E quando você não tem já uma absorção muito grande de N filósofos, N psicólogos, não que eu esteja dizendo para não absorver esse tipo de coisa. Está vendo como funciona. Ou acho como funciona, pelo menos. É a minha teoria. Se você não absorver essas coisas na hora que você for propagar, você não vai propagar elas porque você já não está preenchido por elas. Então, o seu pensamento está um pouco mais liberto, talvez, desses laços de conteúdo, desses laços tradicionais que você consumiu, né? Porque você não consumiu, no caso. Você não se preencheu com eles, então você não pode propagá-los. Então, eles não vão ser misturados dentro de você e não vão transbordar porque, simplesmente, você não os adquireu de primeira instância. Isso é um ponto engraçado porque, quando eu falo, quando eu me expresso, isso é um ponto que as pessoas ficam irritadas porque eu não me comunico com conteúdos conhecidos em senso comum, né? Porque eu não costumo me preencher com essas coisas. Eu costumo pensar de maneira livre. Isso é estúpido da minha parte, mas também é arrogante porque é escroto de falar isso, mas a hora que eu me transbordo, eu me transbordo sem essa carga, né? Sem esse conteúdo já adquirido e sem já estar preenchido com o conteúdo outro. Embora eu seja formado em uma certa área e tenha muitos e muitos conteúdos que eu também misturo em mim mesmo. Eu não sou nada original. O que eu propago nada mais é uma grande mistura de tudo aquilo que eu adquiri no decorrer da minha vida e de todas as informações que foram me preenchendo e sendo misturadas ali dentro e transbordando a do meu vasilhame. Vasilhame de indivíduo, né? Quando eu propago a informação. E é mais ou menos essa ideia para se entender como as informações não são puras, nunca foram puras e elas sempre são distorcidas no labirinto interno, amalgamadas novamente e propagadas novamente. E se você se preencher de determinados conteúdos, a propagação tem um afunilamento, uma determinada tendência a propagar-se. Se você estudar ou quiser debater uma ideia, um pensador, ou tiver uma moral de como é adequada a metodologia de transmissão, se você adquirir, se preencher com isso, se moldar com isso e achar que isso é o correto, a partir do momento que você transbordar, você vai transbordar uma porcentagem alta disso no conteúdo. Tipo, a metodologia você dá uma importância muito grande para a expressão intelectual do indivíduo quando ele se expressa, né? Porque você adquiriu essa regra e você absorveu essa regra e você tomou essa regra como parte do seu preenchimento e a hora que ela transborda, ela sempre transborda tentando se manter sólida, tentando se manter não doutrinária, mas estável, né? E se torna um modo específico de como você se expressa no mundo e você se torna não previsível, mas as suas informações elas não são, digamos, muitas vezes a gente não consegue desfragmentar e refletir pedaço por pedaço, mas sim pega grandes pilares, grandes sustentações, bases para a partir disso conseguir produzir algo que você confie algo que você possa transmitir com confiança que é o conhecimento que transborda. Então, muitas vezes a gente reproduz a cultura, reproduz o intelecto, reproduz a tradição vigente do nosso redor porque a gente não consegue purificar ou criticar esmeaçadamente, a gente precisa abstrair, né? Ignorar a crítica e seguir em frente para certas informações, enfim, propagar certas informações como se a gente não pudesse criticar tudo porque se a gente criticar tudo a gente não consegue se descomunicar, né? É uma pegadessa pensar isso num grupo de pessoas, pessoas sendo preenchidas por informações, pessoas transbordando informações, como essas informações internas dentro do labirinto interno do Vasiliame se amálgam e o como elas transbordam com outras identidades o que isso significa para um indivíduo, né? Ao transbordar o quanto ele reproduz a realidade e o quanto ele é original nessa mistura e o quanto a minha filosofia é tentar sempre desfragmentar o máximo possível para a mistura ficar o mais diversa possível por mais que eu tenha bases e pilares porque eu também absorvo conteúdo como todo mundo, né? O Vasiliame é preenchido também mas se eu for preenchido de maneira muito violenta com um conteúdo muito específico eu tendo a expressar esse conteúdo muito específico então quando eu sou preenchido com um conteúdo muito homogêneo eu tenho que me esforçar mais ainda para criticar esse conteúdo para eu não começar a reproduzir esse conteúdo inconscientemente, né? Ao ele transbordar e eu não começar a materializar a tradição e materializar a propagação e reforçar aquilo que me preenche como se eu fosse um defensor daquilo que me preenche e um partidário no caso a gente chama isso de seguir uma linha, né? seguir um percurso mais ou menos estável ao propagar a informação que você usou para se preencher em primeira instância que, enfim as pessoas na filosofia falam ah, você é kantiana porque você preencheu de Kant e aí você reproduz Kant ah, você é hegeliana você preencheu de Hegel você reproduz Hegel lógico com a sua interpretação com o seu mosaico mas, mais ou menos com uma identidade mais pura, né? de 80% de Hegel com 20% de mistura que é a interpretação, né? mas, enfim isso varia muito, né? é mais para explicar o porquê eu evito expressar reproduções eu tento esmiuçar para reproduzir uma coisa crítica mais crítica possível lógico que não é perfeito e nem é melhor ou pior que a outra é simplesmente a minha expressão e é isso que eu sou e é isso que eu faço e eu não quero deixar de fazer e é isso pessoas obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo ok Obrigado.